Apenas uma universidade comprometida com a excelência e que está enraizada na fronteira de três países, pode levar o conhecimento além de seus próprios limites. Com mais de uma década de história, a Universidade Federal do Pampa é uma instituição multicamp que está presente em dez cidades da metade sul do Rio Grande do Sul. Alegrete Bagé Caçapava do Sul Dom Pedrito Itaqui Jaguarão Santana do Livramento São Borja São Gabriel Uruguaiana A Unipampa é uma instituição pública que tem a missão de promover uma educação superior de qualidade, para formar pessoas capacitadas e comprometidas com o desenvolvimento regional, nacional e internacional. Na Unipampa, o ensino, a pesquisa, a inovação e a extensão, a universidade, o ensino, a se integram em todos os campos universitários. Esta é a Universidade Federal do Pampa, uma universidade que tem por finalidade a educação superior e a produção de conhecimento filosófico, científico, artístico e tecnológico, integrados no ensino, na pesquisa e na extensão. Uma universidade que se destaca por sua qualidade de ensino, diversidade de ideias e pensamentos e por sua importante atuação na região onde está inserida. A Unipampa é uma universidade feita por pessoas, para pessoas, que ultrapassa limites e vai além das fronteiras. Universidade Federal do Pampa Muito boa noite a todos que estão conosco nesta noite muito alegre. Para fim de acessibilidade, farei minha audiodescrição e pedimos o mesmo a todos que forem usar a palavra. Muito obrigada. Me chamo Cláudia, sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos escuros que estão presos, olhos castanhos, estou usando óculos, visto uma roupa branca. Estou sentada, traz a minha imagem a uma parede branca com quadros comitivos gauchescos. Junto com a minha imagem, ora estará a Gabriele, ora o Lucas, colegas que estarão fazendo a interpretação na língua brasileira de sinais. É com imensa alegria que recebemos hoje, na Universidade Federal do Pampa, a professora Alexandra Anastácia Monteiro Silva, da Universidade Federal Fluminense. Ela abordará a temática Empatia na Universidade, a competência do futuro, dando esse brilho todo especial a esta nossa semana de acolhida do primeiro semestre 2023 da Universidade Federal do Pampa. Convidamos a professora Shirley Nascimento, pró-reitora de graduação da Unipampa, para que faça a sua fala de acolhida. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Shirley, sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, cabelos ruivos e médios. Estou usando uma camisa branca, estou sentada, e ao meu fundo tem uma estante com livros. Que alegria receber aqui hoje a minha colega e grande amiga Alexandra, para falar de um tema que é tão relevante, é tão constante e tão necessário para que nós possamos fazer o que precisamos nesta casa do saber, que é a universidade. Então, Alexandra, trazer essa discussão dessa habilidade, a habilidade do futuro, que cada vez mais emerge, que tenhamos essa clareza, se soma a uma série de discussões que a gente vem fazendo nesses últimos dias da nossa acolhida. O professor João falou conosco sobre educação e cidadania, tivemos a fala da professora Nedinha, tivemos hoje o professor Ronaldo Mota falando sobre outras competências e habilidades dessa construção do conhecimento contemporâneo, e agora vamos brindar a noite te ouvindo sobre empatia. Seja muito bem-vinda a esta universidade, a esta família Unipampa, não é a primeira vez que tu estás aqui, e eu fico especialmente muito feliz de poder te ouvir, de poder estar contigo nessa noite aqui, nos brindando com as tuas palavras. Obrigada, e que tenhamos um excelente evento. Obrigada, professora Shirley. Estamos vivendo na Universidade Federal do Pampa essa intensa semana de acolhida do primeiro semestre letivo 2023, repleta de atividades presenciais, híbridas e virtuais, atividades algumas já citadas pela nossa prorreitora. Destacamos que uma série de ações estão sendo desenvolvidas nos dez campos da Unipampa ao longo de toda essa semana. Saudamos e prestigiamos a todos os participantes, em especial, a comunidade acadêmica da Unipampa, estudantes, professores, técnicos administrativos e funcionários terceirizados. Sabemos que bastante gente da comunidade externa nos acompanha nesse momento que nos alegra imensamente. Essa abertura do primeiro semestre letivo de 2023 está sendo transmitida ao vivo e para tal nós contamos com o apoio do nosso colega Paulo Adriano. Na interpretação da Língua Brasileira de Sinais, nos dão suporte os colegas Lucas Ávila e Gabriela Lima Carrion. E ao cumprimentá-los, cumprimentamos também todos os demais colegas que participam da organização deste evento. Nós solicitamos aos espectadores que nos assistem pelo YouTube que preencham o formulário para registros de participação no link que está sendo disponibilizado no chat, caso queiram receber o certificado de presença. A seguir, seremos brindados com essa temática tão esperada por todos nós, empatia na universidade e a competência do futuro. Recebendo, então, a professora Alexandra Anastácio Monteiro Silva, já foi apresentada, ela que é da Universidade Federal Fluminense, e nós contaremos com a mediação do professor Charles Carpes, da Prograde. A professora Alexandra Anastácio Monteiro Silva possui mestrado em bioquímica nutricional e doutorado em ciências de alimentos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora da Universidade Federal Fluminense, onde atua na graduação e pós-graduação. Desenvolve diversos projetos na universidade onde trabalha e é líder do núcleo de pesquisa em alimentação e consumo. É avaliadora de várias revistas ligadas à área da alimentação. É orientadora de alunos na iniciação científica, monitoria, estágio e mestrado. Na UFF, foi diretora da Faculdade de Nutrição por dois mandatos, pró-reitora de graduação, entre outros cargos de gestão. Seja, então, muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, boa noite, pelas palavras. Eu vou iniciar fazendo minha audiodescrição como solicitada. Eu sou uma mulher negra, de cabelo raspado, descolorido de louro, utilizo óculos, estou no momento com um vestido preto e um mecharpe vinho. Gostaria de agradecer imensamente o convite da nossa pró-reitora Shirley, mais do que pró-reitora de graduação dessa grande universidade da Unipampa, mas também uma colega e uma amiga também muito querida, de imensas e profundas trocas e experiências. Então, somos duas gestoras, de fato, muito comprometidas com as nossas universidades e com o desenvolvimento da educação superior no país. Então, me deixa muito feliz estar aqui. Gostaria de saudar também todos os docentes que estão nos assistindo, servidores técnicos, administrativos, colaboradores também, os nossos estudantes, que é o principal motivo da nossa existência, os nossos colaboradores. Saudar também esse momento de empatia com a presença dos nossos intérpretes, porque sem pensar em empatia a gente não estaria nesse momento agora avançando na acessibilidade das apresentações para todos, todas e todos. Então, é um momento também muito importante, já é um marco também relevante para essa universidade e muitas outras universidades incluírem no acesso ao conhecimento essa empatia, de entender a diversidade e a maior inclusão. Gostaria, obviamente, de agradecer a gestão superior também da Unipampa por essa oportunidade e de mais momentos como esse de acolhimento para os nossos estudantes e de trocas, que o objetivo hoje, de fato, é falar sobre a empatia como troca e como essa empatia pode, de fato, de maneira muito concreta, contribuir com o sucesso acadêmico, com a qualidade das nossas universidades e para a construção de um país muito melhor. Esse é o principal objetivo. Gostaria de saudar também toda a equipe técnica, o professor Charles, também, que vai estar nessa mediação. É também um prazer muito grande conhecê-lo e tê-lo aqui. Agradecer também, como sempre, a Cláudia também por estar sempre nessa ótima acolhida a mim. E podemos, então, iniciar esse bate-papo falando sobre a empatia na universidade como uma competência do futuro com um pequeno vídeo. Na verdade, eu pedi para colocar um pequeno vídeo chamado Umbrella, que é um vídeo instigador. A gente pode ter várias interpretações em relação, mas eu vou passar para vocês, então, mais à frente na discussão ao longo da palestra, do bate-papo, que eu gosto de chamar mais assim, o que que nos traz esse pequeno vídeo e a gente vai discutindo ao longo do tempo. Então, se a gente puder, então, colocar esse pequeno vídeo, pode colocar sim, por favor, Adriana. Obrigada. Obrigada. E aí, O que é isso? 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 E aí? O que é isso? 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 O que é isso?